Música O Rio de Janeiro foi um grande sucesso aqui também no Cundinense, né? A gente fez aqui em 2001, então está fazendo 10 anos também daqui. Na época foi um grande acontecimento. E eu fiquei sempre com vontade de revisitar algum espetáculo que eu já tinha feito. Há muito tempo, aí eu pensava nos espetáculos e todos eles esbarravam em idade. O Freud já não tinha mais idade, a Madeus era impossível pela grandeza do espetáculo. E eu pensava muito nesse, mas eu sempre tinha medo de fazer porque eu me lembrava o sacrifício que tinha sido em termos de doação, de uma hora e meia para maquiar, as dores, tudo isso aí. Mas aí o Frederico, nesse afã juvenil que ele tem, ele é muito jovem, capodinho pelo menos, ele tem 26 anos mais. Tá. Você está convencido, Frederico? Isso, era isso que eu estava tentando, então ele estava atrás. Tá, ok. Ele um dia apareceu junto com uma amiga minha na minha casa, me oferecendo para montar. E eu topei depois de ouvir os meus papos. Demoramos até um tempo, uns seis meses para montar. E o que é legal é que a gente tentou ver tudo aquilo que tinha de bom naquela peça que ele tinha feito e fazer o que não tinha sido tão legal. Eu acredito que eu estou muito melhor do ponto de vista físico. Eu estou mais bem vestido, mais bem transado em corpo de mulher, o cenário é mais bonito, está tudo mais grandioso. Porque na época, a Marilena que montou a peça... Então, fizemos com um dinheiro bem menor do que um patrocínio, essas coisas. Não que o Frederico tenha tido... Nem sei se ele teve um grande patrocínio, enfim. Mas a gente tentou fazer mais caprichado. Eu acho que esse é um grande trunfo. Tá. Outro trunfo que eu acho, que nessa montagem nós temos mais comediantes. Na outra peça, eram atores que passeavam pela comédia, mas não era o seu trunfo maior da média. E eu acho uma outra coisa também aqui, é que ela está mais elegante. Como montagem. Isso é um grande trunfo. Eu acho que vocês vão gostar mais dessa, sobretudo se a gente estiver bem azeitado, que ainda não estamos. É normal que não sejamos. Estão entrando dois atores novos. Então, a gente tem que ainda os tempos, a gente tem que acertar, né? Porque comédia não tem tempo, né? Quando ela estiver bem azeitadinha, acredito que na semana que vem para a estreia oficial, a gente não precisa tocar nisso, mas acredito que já vai estar. Tá, falei. O que mais de trunfo que a gente tem, Frederico? Como trunfo. Você sabe que um fator diferencial, isso eu vou falar de mim mesmo, é meio desagradável falar de si próprio. Mas, enfim, a gente está dando uma entrevista, a gente tem que vender o espetáculo, né? Eu acho que um grande trunfo, para mim, eu mesmo nunca vi nenhum ator, homem, desta forma ficar tão perto de uma mulher. Às vezes nem travesti, que tem uma vida profissional em cima disso. Você vê pelo pé, vê pela mão, vê pelo bobó. Eu tenho um corpo 39, eu tenho um corpo muito magro, então com o espartilho que eu uso, eu fico com cintura, eu tenho um tipo de enchimento... Você está irreconhecido. Ele quer dizer que ele fica gostoso. Gostoso. Eu, quando vejo ator fazendo papel de mulher, eu já sei que eu vou encontrar aquele ator que pede desculpas e está fazendo aquele papel, então quer mostrar que não é gay, então fica fazendo uma coisa. Eu vivo com uma mulher, eu não faço nem um travesti, eu faço uma mulher, eu não tenho trajeto nenhum travesti e não falo nada que é usual de uma linguagem travesti. Então, as pessoas assistem a peça e jamais pensam se é uma peça homossexual ou uma peça de gay. Não, é uma peça sobre família. Sim, sim. Quando você fala assim, você não acha muito uma peça direcionada por um... Não, eu acho que é uma peça sobre família, sobre afeto, sobre isso. Nunca ninguém fala assim, é uma peça que fala sobre o homossexualismo, porque nem fala. Nem fala, fala sobre a mulher. Dramas por lados, né? Isso também eu acho que é um grupo. Uma peça que é feita, em um fregamento, a gente acredita que, por desvalar nesse tema, também vai ser muito bem aceito. Sim, sim. Bem aceito. Aquela história do Rodevir que é fantástica no texto, né? Sim, sim, sim. Quer dizer, o público sabe de tudo e os personagens não sabem. Então, essa cumplicidade é de um grande valor, porque cria, vai criando a comédia. Quer dizer, estamos todos numa mesma sala. Essa peça, um dia, ele fez uma leitura na Esbate, lá no Rio de Janeiro. Ele pediu para fazer. Ele fez com o homem, né? Então, e isso foi em 2009, em 1999. Eu fiz essa leitura. A Bibi, na época que a gente montou, ela deu uma grande modificada em algumas coisas, principalmente no que o número musical final era no começo da peça. Então, dançávamos nós dois só e a gente, ele me obrigava a voltar para o Brasil para contar para a família. Então, a Bibi deu uma coisa muito interessante, que ela pôs o número musical no final, que não tem que ser lógico para dizer, e ela imprimiu um ritmo de comédia, como eu nunca tinha ouvido, a Bibi é muito rápida. Vocês já notaram o que era falando? Era muito ágil, né? Então, ela imprimiu esse ritmo. E o brilho do espetáculo é bem a cara da Bibi. É uma Bibi, é bem a cara da Bibi. O que ela imprimiu lá atrás, sobre ele. É rápido, alto, alto, pra cima. É rápido, alto, pra cima. Corre pra cima. É, corre pra cima. É muito ágil. Ela sempre fala, se a culpa não pode pensar, porque comédia não dá para pensar. E se for pensar, vai entrar em psicologismos e não tem. Essa pensa não tem psicologismo, né? Como a vida, né? Se parar para pensar, não faz. Não vai adiante, né? Eu sou de Bela. Depois, para a Malhação, no meio disso, sou filho de Vivan. E fiz três anos de Malhação. E agora, a história do filme, terá seriado. Eu estou no serial também, acabei de gravar ontem, inclusive. Legal. Estreia dia 5 de abril. Estou bem feliz, assim. Feliz de estar aqui. Desde meio pequeno, que eu tenho uma cara engraçada. Que idade você tem? Eu sempre tive muito pudor em fazer comédia, em deixar fazer comédia. E agora... Ah, tá. O Ed vai dar um presente para ele agora. Você não disse, Ed. O Ed vai dar uma cirurgia no nariz, para ficar mais parecido com o pai. Aí a gente brinca que ele puxou o padrasto. Então, mostra essa mão de início. Nariz, mintiado. Mintiado, puxou. A Carolina Lobac, ela, para nós, ela não vai falar isso. Então, eu quero falar, porque a Carolina, ela chegou meio por acaso, onde a gente. Quando a gente estava montando a Bibi, estava muito compromissada. Então, a gente precisava dirigir a peça, quando a Bibi não estava. E ter uma pessoa para anotar as coisas. E a Carolina, que já conheceu o Fred, ela veio, o Fred chamou a Carolina, veio para a peça. E como nós todos estávamos embranhados de outros trabalhos, eu fui para o México, a Maria Clara estava nos Estados Unidos. Eu me encontrei, quando ela veio, nos Estados Unidos, no mesmo dia que ela veio, eu fui para o México. Então, sempre tinha uma vacuna. E ela fazia todos os papéis. E ela entrou muito bem no espetáculo. Assim que a gente escreveu, a Marcia Cabrita, que se deu ao pé, vocês souberam, ela ficou doente na semana da estreia. Na segunda, a gente escreveu na quinta. Não, a gente escreveu na sexta. Não, então, a gente escreveu na quinta, na segunda, a Cabrita descobriu a Dona, só pegou na quinta. Sim, a gente escreveu, a gente acertei com a Marcia Cabrita na estreia. Descobriu. Aí entrou ela nos momentos que a Cabrita ficou fazendo tratamento. E ela foi fazendo tão bem, tão bem, tão bem, que a gente achou naturalmente que, em vez de trazer uma outra, uma outra triste doutora, ela já estava lá e fazendo muito bem. É quase que um prêmio não só merecido, não é assim, a gente está fazendo uma generosidade, a gente jamais faria isso se não tivesse bem. Ela, além de fazer muito bem, a gente achou que seria muito um jeito de agradecer a ela por tudo aquilo que ela dedicou durante toda a feitoria. A parte pessoal, ela é muito simples. A parte pessoal, ela é muito simples. A parte pessoal, ela é muito especial para mim. O grande espetáculo que eu faço, e é um prazer também, todo mundo, é muito bom, estou muito feliz. A parte pessoal, ela é muito boa. Eu gosto de ser sem medo. Eu acho importante o senhor, claro que a gente já no estampar, que o estampar aqui é muito difícil. Muito. É, de sair cansado assim. Eu tenho uma confiança nele, brutal, e nos jogos, de qualquer jeito. Mas é que ele tem de bíceps e você tem de coxa, né? Só que ele não sabe o que é a pastal, né? É sério. Eu tive o prazer de assistir no teatro ginástica a primeira montagem, dez anos atrás. E o querido amigo PC, Paulo Sanzar Grande, fazia o Pinter dar essa árvore. Eu ri demais na época, achei muito bacana. Me marcou muito esse espetáculo. Estava montado e tal. E aí, até depois de um tempo, eu fui chamado na época até eu entrar no lugar dele. E eu não pude, porque eu estava começando a ensaiar um outro espetáculo. Dez anos passaram, eu tinha quatro convites de peças. E aí, de repente, o Lucas, que trabalha na produção Fred, ele me ligou e falou Pô, Bruno, a gente está querendo montar um espetáculo, que na verdade é uma remontagem, não sei o quê. Eu falei, mas qual é o texto? Aí ele falou, tanto banheiro tchau, 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 tchau. Eu falei, é com Ed, meu. Eu falei, é, então eu quero. Foi exatamente assim. Ah, que legal, amanhã vai ter uma leitura. Eu falei, não, eu quero. E eu não perguntei se tinha outras pessoas, porque era um prazer, assim, trabalhar com Ed. Seria um prazer para mim, porque eu sempre admirei, sempre quis trabalhar. Eu achei o trabalho dele muito bacana, muito requinte, assim, um estilo que eu gosto de atuar para o teatro e tal. Não é uma radiação de seda, porque ele sabe que é real. Então, assim, foi um prazer. Eu estava gravando novela, né? Estava terminando de gravar. E aí começou aquela correria de montar, não sei o quê, a gente não tinha muito tempo. E a gente veio, foi uma coisa bacana, assim, lado de cara, uma amizade, a gente se conhecia, a gente se complementava mais socialmente e tal. E foi assim, foi muito bacana, foi um bom casamento. A gente brisa, a gente segura. Isso é muito importante dizer, porque talvez eu não devesse nem ter tocado. Então eu vou contar uma coisa, assim, que é bem divertido, mas eu tenho que contar. A Cris está em cena, tensíssima, segundo dia dela, ela estava falando uma coisa, e aí a gente vai falar assim, perdi o avião. Eu não estava segura no texto, porque é muito bom. Não estamos, não estamos. É, mas agora já estou lá, acho que é a semana passada. Eu falei, meu Deus, que pedaço é esse que é mesmo? Vai ter um branco na minha cabeça, assim, a pausa virou uma estrada sem fim, porque... Ela teve uma pausa tão grande, a gente tinha que pegar o voo muito em cima da hora. Aí durou para mim, porque eu falei, perdemos o voo. Eu falei, eu quero falar agora, né? Mas já que ela está contando sobre isso, teve uma hora que ela contou o fim da peça, meia hora antes. Eu falei assim, acabou a peça. Não, foi uma coisa assim. Ela é seu pai. Acabou pensando. Não, eu ia falar, Denis, ela é a sua mãe. Aí saiu, ela é seu pai. Ou seja, eu acabei a respeitar. Você quer falar isso para mim, de mulher. Eles te amam muito, você fala. Você é mulher, minha esposa. É, eu sempre falo assim, nossa, eu saí e falei assim, meu Deus, o que estarão falando da minha própria pessoa, esta ou não. É melhor eu... Mas assim, era só eu falar. Isso é seu pai, isso é sua mãe, isso é seu pai. É um detalhe. Você quer me ajudar a procurar? Não, eu não. Não, eu não. 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 Legenda por Sônia Ruberti